Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Estamos aí hoje para a nossa oitava parte do estudo do livro Falando com os Espíritos de Américo Sucena. Muito bom. Bom, no capítulo passado nós falamos sobre sedação. E para encerrar esse capítulo primeiro e irmos para o capítulo dois, nós vamos falar o seguinte. A pergunta que é feita é E se o Espírito for bem atendido, peço para ele agradecer a Jesus? Este assunto é polêmico, mas eu posso dar a minha opinião, diz ele. Vamos a ela. Nem Jesus exigia agradecimento das pessoas curadas por ele. E por que isso? Porque é um agradecimento que não parte de quem agradece mais do que ajuda. Não tem o mérito de quem foi ajudado. Quando o Espírito toma a iniciativa de agradecer, por favor, agradeça junto com ele. Mas se o esclarecedor que diz que ele que tem que agradecer, lá se vai o mérito por água abaixo. E é por isso que na mensagem final da memória, às vezes o Espírito que foi atendido no grupo, volta para agradecer. Aí sim, ele compreendeu a ajuda que teve e volta para agradecer com convicção. É essa que vale. A outra, não. Ele tem toda a razão em falar que não temos que pedir a ele. Ah, agradeça a Deus. Não. Tem que partir espontâneo isso dele. E Deus não está preocupado se vai agradecer ou não. O sentimento dele vai ser exposto e Deus saberá se houve mesmo de fato o pedido de agradecimento por parte dele ou não. Não somos nós que temos que encaminhá-lo a fazer isso. Ok? Vamos começar hoje também já o capítulo 2 que vamos falar sobre as técnicas. Iniciando esse segundo capítulo, o nosso querido irmão Américo nos diz Relacionamos aqui algumas técnicas para uso e experimentação dos leitores afetos à tarefa de esclarecer. Lembrando que, como os Espíritos são diferentes entre si, tem também experiências diferentes. Uma determinada técnica usada com um não pode servir, às vezes, para outro. Se uma técnica não está funcionando, mude, invente, faça alguma coisa no sentido de alcançar a necessidade do Espírito sem grandes complicações. Use da sua criatividade, né? Use da sua criação. Use aquilo que você aprendeu quando você... Para quem estudou, é claro, para quem estudou o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, vai saber se safar tranquilamente. Basta ter estudado, né? Para aqueles que nunca estudaram e simplesmente entraram direto na mediunidade, fica aí um conselho. Estude, que vai dar mais certo. O primeiro item do segundo capítulo é não julgar. Esta técnica foi utilizada e recomendada por Jesus de Nazaré. Não há mais poderoso do que o reforço positivo. Exemplo de não julgamento. O Espírito, esse é o exemplo que ele vai dar. O Espírito era um homem maduro e frequentador de baladas. Observe bem o diálogo que se segue. Nossa! O que aconteceu? Uma pergunta dessa não deve ser respondida por enquanto, pois não há como saber o que aconteceu nesse primeiro instante. Faça uma pergunta. Como você se sente? Bem, eu estava dançando e de repente estou aqui nessa enfermaria. Agora o Espírito diz que está na enfermaria. siga esta linha do atendimento na enfermaria. Você estava dançando? Tentativa do esclarecedor entrei de esclarecimentos sobre onde e como as coisas aconteceram. Eu adoro baladas. Eu adoro baladas e venho aqui sempre que posso. Mas eu não sabia que existia uma enfermaria. Não tente explicar isso. Faça de conta que existe enfermaria e pronto. Você não está mentindo. foi o Espírito que deu a explicação. Então, você está sempre aqui? Essa é uma nova tentativa de tirar mais informações dele. Sabe como é? Para aguentar tantas notadas, eu tomo umas pastilhasinhas de vez em quando. Você toma estimulante, é isso? É. E também umas bebidinhas para descontrair. Você nunca se sentiu mal? Eu nunca. Mas tem colega aí que não aguenta quase nada e passam até mal. Você nunca passou mal? Ah, eu sou forte, cara. Nunca me aconteceu nada. Já pensou na hipótese de um dia vir a acontecer? E o que você está querendo dizer? Aconteceu alguma coisa? Por isso que estou aqui na enfermaria? Foi exatamente isso que aconteceu. Nossa, por isso que eu vim parar aqui. É, sim, foi por isso que você veio parar aqui. Que loucura, cara. Acho que preciso tomar mais cuidado. Diga ele, isso será bom. Ué, tem mais gente aqui com você? Quem são eles? Ah, trabalham aqui na enfermaria. mas eles têm um jeito diferente. Qual a diferença que você está observando? Eles parecem transparentes. Acham que estou ficando louco. Não, não, não está, não. Mas então o que está acontecendo? Em que condições você acha que as pessoas ficam transparentes? só se virarem fantasma? E em que condição alguém vira fantasma? Só se morrer? Você acredita nesta hipótese? O espírito tinha bom entendimento e clareza de raciocínio, o que nem sempre acontece. acontece. Você quer dizer que eu morri também? O espírito está lúcido quanto a sua condição. Chegando ele mesmo a essa conclusão, não há por que esconder dele a realidade. Sim, na verdade, você mudou de lado. nossa cara, que maluquice. E agora o que eu faço? Alguém deve se aproximar de você para te explicar as coisas como é que funcionam aí na vida espiritual. O meu pai está aqui e diz que veio me buscar. Então vá com ele. Vocês têm muito o que conversar. Após o término dos trabalhos, diz Sucena, na parte dos comentários e dos atendimentos, a médium que recebeu este espírito pediu licença para registrar um pensamento que não foi externado pelo espírito. Ele gostou do esclarecedor e sentiu muita confiança porque em nenhum instante foi acusado por ter tomado estimulantes, bebido e gastar as suas energias seguidamente nas baladas. Foi apenas atendido com a sua necessidade de momento. Então, é acompanhar o raciocínio deles, é conduzi-los na conversa sem ter também muita curiosidade, fazendo com que ele se expresse mais do que você, que ele fale mais do que você, para a gente poder ter um conhecimento melhor do que está acontecendo com ele. Esse caso aqui que o Américo cita foi um caso claro, fácil, mas nem sempre é assim, né? Tem casos complicados e a gente tem que estar atento na hora de tomar as nossas medidas, na hora em que formos dar respostas aos Espíritos, né? Ok? Então, meu amigo, ficamos hoje aqui com o final da nossa oitava parte e, mais pra frente um pouquinho, já estaremos aí na oitava parte, que é o foco. Nós vamos falar sobre o foco, foco da solução do problema. Não é isso? Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, um enorme beijo em seu coração, que Deus ilumine e lhe abençoe. Meu nome é Jorge Dutra e não se esqueça, Espiritismo sem tudo é Espiritismo sem qualidade. Bye-bye! Até a próxima! O que é o que é o que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti